Música A gente não vai correndo por aqui não Ih, lá ela, vai virar tipo um PFzão Fala gente boa Bem-vindo ao canal do Casal Nascimento Eu sou a Ana E eu sou o Júlio E hoje estamos no Steak Vip Restaurante do nosso amado Jacan Aqui vai ter muita carne e nós temos companhia E estamos aqui com as meninas do Quanto Custa Comer Bem Oi gente Oi Eu sou a Paula Eu sou a Carol E elas tem um Instagram muito legal Fazem vários reviews não é mesmo? É verdade A gente faz um monte de reviews de restaurante Um melhor que o outro A gente faz review de resort também Isso aí, acompanha aí É, acompanha a gente Ah, e tem um outro Instagram também muito legal Ah, que elas estão esperando o menino Sim A Malu tá vindo aí A gente tá com outro Instagram Um outro projeto também É isso aí Então o desafio vai ser insano Uma grávida Estou comendo bem, hein? Bora Gente, e aqui no Steak Vip funciona assim Você paga o valor de R$95,00 de segunda a sexta-feira no almoço E aí você tem direito, ó Salada, corte do dia E um molho que você pode escolher E aí o rodízio de guarnições Normalmente, pelo que eu entendi São tipo 12 guarnições Que aí elas vão passando na sua mesa E você pode ir falando sempre assim A carne, ela vem em um pedaço só Mas as guarnições é à vontade Você pode comer o quanto você aguentar E aí, qual carne que vocês vão escolher? Já sabe? Eu acho que eu vou no filé mignon Uhum Filé mignon? Eu também vou Eu vou no mais caro, né? Foi a Valeu Vou no maior, né? Eu vou pegar o Prime Rib aí, ó Prime Rib Prime Rib é legal porque ele vem com osso Hum, gostei Gente, é muita coisa de... Mas é tipo, a fraldinha tá me chamando Eu pensei na fraldinha também A Caroline me convenceu no filé mignon Vai lá na fraldinha É que não, é que eu não queria pegar Tipo, eu não pensei no filé mignon Mas eles já vão pegar aí pra não ficar igual, entendeu? Deixa eu ver a fraldinha Eu acho que pode comer todos, hein? É, quase segunda rodada Ah, eu ia pegar a fraldinha Beleza E aí... E o churris também, então O churris também, pronto Ok, foi Fechou Uma das guarnições é essa batatinha gigantesca Que vem um baldão que a gente já comeu a metade E é deliciosa Come esse molhinho aqui que é muito pouco Vou comer um molhinho Pega mais, pega mais Tá pouco Chega pouco, pega pouco Merda Forte Tranquilo? É muito forte Mas eu não vi a Paula provando, amor Eu não posso, pelo amor de Deus Desculpa, Carol A Carol pode Vai, Carol Eu não vi a Carol provando Vai, Carol Vê se você gosta Passa bastante Calma, mas ela pega bastante Eu perdi Passa bem Ai, que dó Agora tira a água dela Mas eu tô super tranquilo Eu morro wasabi Por isso que é forte É wasabi, é isso aí Saladinha Olha que linda Tá bonita mesmo Tem alface Nozes, amêndoas Tomate E acho que é rúmula Fome Agora eu vou provar a salada E vou ver se tá boa Vai, tá com a cara boa mesmo Muito boa Ó, Júlio Coloca esse azeite aí Porque ele é maravilhoso Opa Aí sim Vamos colocar o azeitinho aqui Mais, mais, mais É tipo Qual o prejuízo Isso aqui é mil reais, gente Na verdade é azeite consolada Não salava com azeite Mudamos Quero pegar aqui só amêndoas agora Porque eu já peguei muita salada Amêndoas e nozes No tomate Combinação top com a salada Não é não, Ana? Eu vou ver Vou provar agora Gente, por que que salada em restaurante É mais gostosa do que na nossa casa? Eu vou ver Vou começar a andar muito boa Tá muito boa O cara é saudável Esse cara é saudável Nossa, que lindo Ó, uma mordida de soja Todo mundo quer a carne dele Vai dividir, vai dividir A grávida quer Eu pedi o meu, gente Cortado no meio Porque eu não posso comer carne mal passada Então ela pediu o mesmo corte, ó E ele é alto Maravilhoso E esse aqui é também maravilhoso Mas ele é... É... Ela dividiu em... Não, ele dividiu em dois Não, mas parece que... Olha o tamanho Ah, tá Obrigada Ela dividiu em dois Porque eu pedi pra ele Chegou com a fraldinha também Olha que lindo O cheiro tá bom Eu acho que eu gostei mais do outro, hein Aquela ali Aquilo ali é o chorizo É Mas eu gostei mais daquele Ai, que delícia Pratãozela Maravilhoso Ficou delícia Ai, tá cacau Não é um trão Tá aqui uma mordida Nossa Eu fiquei queim velho, tá É sério Já me roubaram porque é muito gostosa essa carne, gente Olha só Muito O que você achou? Muito Nossa Grábida vai sonhar É a tua que é mais caro Então eu vou cortar aqui, vamos ver Se ele já... Essa grama de delícia Ai, meu Deus Olha, ponto perfeito Do jeitinho que eu gosto Mano, tá muito bom Mano, eu quero Boa cena, a briga mudou aqui Ô, meu, eu tô perdendo aqui Traz o pente-gagote Gente, eu fiquei na dúvida Então eu peguei uma fraldinha Que tá aqui Eu vou colocar ela aqui, ó Do ladinho do chorizo Que eu peguei também Aí a gente vai comer junto E descobrir qual que é Tem que falar que é competição de grávidos, né? Mas ele esqueceu que eu sou gordinha Ai, vamos ver Tem dois molhos diferentes Vou provar a fraldinha primeiro Que é uma carne que eu gosto bastante Olha o ponto, olha o ponto Nossa, confesso que eu aguei Meu Deus Olha, esse é água Tipo, ainda bem que eu vou comer Comenta aí se você também agou Nossa, é muito bom Esse molho aqui também Tá muito saboroso Esse aqui É um molho de Mernese Sei lá como que fala isso É um molho com maionese e ovo Já esse outro aqui É o de gorgonzola Que é o de queijo azul Bora ver Por isso que eu gostei bastante do meu molho É queijo azul Combina com tudo, né? O queijinho Como que tá o ponto aí Então vamos ver Parece uma manteiga na boca Você come e ele, tipo, some assim Derrete Muito saboroso Daí eu tô que nem esse daí Esse aqui é assim também Manteiguinha Deixa eu provar esse Deixa eu provar o prato Prime rib do Júlio Isso que já espiou um pouco, né? Mais gostoso do que minhas duas carnes Ô, Carol Dá um pedacinho aí Pra falar que eu provei todas as carnes Tá bom, né? Tá muito bom Eu aqui, ó Aproveitando tudo o queijinho Tá muito gostoso Mas o molho que você pegou É mais gostoso do que o meu Ah, é Que molho que é? Tá de mostarda Nossa Tá muito bom Tá muito bom Foi o molho que eu mais gostei De mostarda Que é o da Carol Mas a carne A do Júlio Tá sensacional Junto com o molho também Que eu acho que é o melhor Não deve ter melhor que esse Nossa, você não provou da Carol Deixa eu jogar um pouquinho Ela não vai ganhar no gorgonzola Não tem como Tá bom Quer provar essas duas? Pode ser Dá um pedacinho A gente vai conseguir avaliar todas A Carol vai provar todas as carnes também Vamos ver Olha lá Muito boa essa fraldinha A fraldinha Agora vê o ô Nossa, eu acho que eu gostei mais do que da fraldinha Sim, sim Nossa, tá muito macia Ixi, gostou de fazer Tá muito macia Senhorita, senti Tem bente, tá? Tá bom, obrigada As guarnições é a vontade Você pode repetir quantas vezes quiser Obrigada Eu peguei, assim Eu acho que o Júlio tá bem devagar, entendeu? Ih, mas tá fácil Tá fácil Tá fácil Olha lá, ele pegou duas colheres Só porque você falou O que tá bom Sempre pode ficar melhor Hum Bom Mas ficou tudo ou tá bom? Tá ótimo, obrigada É tipo um dizendo sim pra tudo Que faz parte da notícia Eu amo Salve Legal Menos salve Então eu não gosto Sim, salve Obrigada Muito bom Sim Mais um pouquinho Moleque, se as batatas meio duras fica bem ruim pra pegar Beleza Agora começou as guarnições com tudo Olha aqui Purê de batata Quero Não, tá ótimo, obrigada Vai virar tipo um PFzão Eu não aguento mais, mas eu quero Obrigada Só pra provar, né? Só pra provar, né? Hum Gente, eu falei uma informação errada O balde de batata, na verdade, ele é uma cortezinha Então vem uma vez só E aí, se você quiser mais, você paga Mas em compensação, tem muita coisa que vai passando e você pode repetir Tipo, aqui no meu prato, você só não repete a carne Tudo que tá aqui, você pode repetir Comer batatinha Espinafre com cremezinho Creme de leite, né? Eu acho que eu nunca tinha visto Tipo, eu não gosto de espinafre, então eu não sei E aí, você tá comendo o quê? Tudo Tá muito bom Maropinha, tá boa? A Dona Nini já parou Eu já comi tudo já Ela comeu, ela tipo, acabou o prato dela É tudo muito bom E assim, por ser um restaurante do Jacan Você pagar R$95 Comer tudo isso à vontade, tipo, não preço tão cara É uma qualidade muito boa A gente não conhecia, mas a gente gostou muito Muito bom Ó, deixa eu provar agora o risoto Na hora que ele tava vindo, eu achei que fosse canjica Mas eu falei, o que que é isso? Aí ele risou, eu falei, quero Ó O queijo aqui é bem forte Eu não tava na mesa, vocês sabem qual que é o que é? É parmesão Nossa, mas tá bem forte E aqui o queijo tá fazendo aquela misturinha, né? Sal, picão, purê e feijão de corda Tinha muito mais, mas já se foi Hummm Ó, esse feijão de corda aqui, a gente achou, não sei Ele tem gosto de hortelã, cara Ele é muito bom Vamos confirmar, mas tipo Ela comeu e falou, eu acho que tem Eu comi, eu falei, nossa, também senti Aí a gente vai pra outro... É muito diferente É outra árvore Tem nada a ver, né? Tem nada a ver A gente vai perguntar Vai mesmo, acabei de confirmar a hortelã aqui É um paladar de grávida De todas as guardações, a que eu mais gostei foi esse purê Ele tá muito gostoso, muito gostoso mesmo Obrigada Que lindo Olha, ele assinou O chefe tá lá dentro Ele tá lá assinando Chegaram as sobremesas Eu ia começar, mas eu lembrei que a Paula tá grávida Então vamos deixar a Paula começar Tá bom Já que você insiste, vou até virar aqui, ó Ai, meu Deus, tá fervendo Vou pegar aqui um pouquinho Um pouquinho O Giacan saiu lá da casa dele pra fazer a assinatura E você já bagunçou É tudo isso Muito bom Isso aqui é o que eu mais gosto, gente Do creme brulê Eu acho, na verdade, que eu peço só pra quebrar Tem alguém de olho Tá geladinho dentro E aí em cima tem esse açúcar, sabe? Muito bom Eu lembro que da outra vez que a gente veio na inauguração Eu também gostei muito do creme brulê Por isso que eu repeti Perfeita essa sobremesa Olha aqui, ó Cheio de Nutella Do jeitinho que eu gosto Muito bom Vamos comer nosso crepe de Nutella Ainda tem um sorvetinho Tem uns pedaços crocantes também É um chocolate que tem no meio, né? Você chegou a pegar? Tem umas paçoquinhas aqui em cima É muito bom Tô impressionada Gostaram de comer com a gente hoje? Amamos! Muito bom, gente A gente amou Pessoal, esperamos que vocês tenham gostado muito desse vídeo Porque a gente gostou muito A comida tava muito boa Maravilhosa E a companhia Sensacional Nota 10 Amamos! E é isso, galera Mais um vídeo sensacional Então já deixa o like aí Se inscreve no canal E segue essas lindas Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.